Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre o que é a Reta Cursos. De antemão, a gente gostaria de chamar a sua atenção para conhecer a nossa plataforma de vídeos, a Reta Mais. Acesse o site retamais.sambaplay.tv, faça seu cadastro e acompanhe os principais vídeos da Reta Cursos com a equipe de professores extremamente inovadora, extremamente jovem e principalmente com toda uma metodologia e uma filosofia que só a Reta Cursos oferece para você. Então, acesse o site retamais.sambaplay.tv Sem mais delongas, a gente gostaria de chamar a sua atenção para esse tema. Na verdade, não é bem esse tema, mas essa vertente que é muito importante para o nosso curso. Quer explicar para vocês, explicar para o nosso público do Redação 360, o que está por trás do Redação 360. Está por trás do Redação 360 a Reta Cursos, que iniciou através de um sonho. Esse sonho começou a ser sonhado no longínquo ano de 2012, mas demorou bastante a ganhar forma. Para ser mais preciso, só em agosto de 2018 foi que esse sonho começou a se transformar em realidade. Inicialmente, precisamos nos situar em tempo e espaço. Eu, Mário Vitor, conhecia este convidado, daqui a pouco eu apresento, o professor Alan Monteiro, no longínquo ano de 2012 e formamos assim uma sólida amizade, tendo como uma das coisas em comum a insatisfação com o sistema educacional. Na época, eu já estava inserido como professor no mercado e Alan estava ingressando na UFRN como aluno do curso de Direito. Com o passar dos anos, esse sentimento de insatisfação foi crescendo substancialmente, até que eu procurei Alan com a ideia de colocarmos um cursinho que abraçasse a área jurídica com a OAB e que iniciasse o processo preparatório deste jovem estudante desde a formação dele para o Enem, mas de uma forma completamente distinta do que é realizado pelos cursinhos Brasil afora. Na formação deste jovem, seria pautada sempre a condição humana antes de qualquer outra. E será para contar um pouquinho mais dessa história que o Redação 360 conversará hoje com o professor Alan Monteiro, este meu grande amigo, um dos mentores deste sonho, com a ex-aluna e hoje professora da reta cursos Maria Clara Fernandes e o ex-aluno, primeiro lugar de Direito na URN em 2020, João Pedro Barbalho. Então, gostaria de apresentar, meu querido amigo, Alan Monteiro. Meu bom dia, boa tarde e boa noite. Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom dia, boa tarde e boa noite. A entrada do Maruí, sempre contagiante, muita alegre, coração. Meu nome é Alan, eu conheci esse rapaz que ele falou em 2012, fiz a faculdade de Direito na UFRN, depois fiz o mestrado de Direito na UFRN também. Então, eu estava tendo que estar começando o curso, sabe, que esses primeiros semestres são chatos, só me estiga, mas é claro, a faculdade também pode confirmar isso. E hoje sou advogado e atuo aqui no ramo da educação na Reta Cursos. Além de também dar aula de processo civil, que é uma disciplina aqui no ramo do Direito. As pessoas costumam ter dificuldades, uma disciplina que tem muitos semestres de estudo, um estudo muito grande, né? Então, hoje vamos falar um pouco sobre o porquê da gente ter começado esse sonho, né? E, através das perspectivas futuras, quem sabe, né, que a gente está vivendo hoje, esse período, que é um período, acho que, inusitável para quase toda uma geração. A gente sabe que algumas pessoas acabaram por viver aquela gripe de 1925, pouca, aquela situação na realidade, né? A gente vê o rato relato de pessoas que sobreviveram a situação de todas as pandemias, mas a grande maioria da população, não. Então, isso interfere em todas as áreas, principalmente na área educacional. Então, espero poder contribuir bastante para que vocês conheçam um pouco mais e se identifiquem, estou tendo certeza que vocês vão se identificar com essa história. Agora, meu bom dia, boa tarde, boa noite, é a Maria Clara Fernandes. Bom, como o Mário falou, me chamo Maria Clara. Eu fui aluna aqui na Reta, ano passado. Fiz minha preparação para a OAB aqui na Reta. E, com o tempo, depois passei a ser monitora. E, quando o professor Alexandre, inclusive eu tenho uma mensagem nele para passar no final, que ele deixou para mim, e eu acho muito útil passar para os alunos. Quando o professor Alexandre saiu, eu me tornei professora nesse ambiente super acolhedor. Muito obrigado, querida Maria Clara. Agora, apresentar o meu querido amigo João Pedro Barbalho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Meu nome é João Pedro Barbalho, como o Mário me apresentou. Eu fui aluna da Reta, ano passado, em 2019. Fiz a minha preparação para o ENEM aqui. Deu tudo certo, graças a Deus. Profissionais super competentes me ajudaram a conseguir o meu objetivo. E é isso. Acho que todo esse ambiente, toda a estrutura da Reta, não só de professores, mas de baixo até os alunos, tudo é um ambiente super competente, super acolhedor. Perfeito, meu querido João Pedro. E aí a gente começa a entrevista, né? Chamando o meu querido amigo Alain. Alain, conta aí um pouco mais a sua versão para o nosso público e como foi a criação da Reta Cursos. Vocês sabem que barulhamento nem sempre faz a verdade, né? É barulhamento, né? O ambiente, é brincadeira. Realmente, no final de 2018, eu ainda tinha parado, tinha tirado um tempo na advocacia, né? Para repensar alguns câmeras profissionais, eu tinha como prioridade lecionar na universidade, eu estava concluindo o meu mestrado para isso, para depois ingressar para o meu doutorado. E aí o Mário Vítor me procurou e falou dessa questão de ele sentir uma dificuldade muito grande no Enem. E a principal dificuldade que ele sentia em termos de preparação é que, como o professor está habituado a entrar em sala de aula, que você vê que não são salas, são gigantescavitórios com mais de 120 pessoas, né? Que boa parte dos alunos vão ficar participados, não vão se sentir confortáveis para se comunicar com a pessoa, não vão se sentir confortáveis para participar da aula. E acaba que a preparação ficava algo distante para o aluno, né? Ficava algo massificado, por assim dizer. E eu passei por algo que você vêia na vida. Quando o Miro foi me preparar não só para provas de concurso, que ele me preparava na época, que ele tinha esse planejamento, mas principalmente para a OAB, que não tinha um preparatório para a OAB no Rio Grande do Norte, né? Não tinha um preparatório para a OAB voltar no Natal, e a gente ficava nas mãos de preparatório 100% online, que o online em si não é um prejudicial, mas quando você tem como única preparação aulas gravadas e nenhum apoio para além disso para o estudante, tem pessoas que vão conseguir se adequar, tem pessoas que a gente sabe que vão se sentir pouco sozinhas, que não tem uma orientação, que não tem ninguém da área que possa ajudá-la. E aí a gente pensou em como ajudar essas pessoas, daí, no final de 2019, montamos uma equipe preparatória de conversor presencial, e em 2020, com o advento da aquisição e tal, nós tivemos que reinventar uma parte presencial para o online, então a professora Maria Clara está aqui ao meu lado, está vivenciando também essa experiência de dar aulas presenciais, de também dar aulas virtuais, aulas online, e a gente tenta trazer uma perspectiva um pouco diferente, que é, nós podemos estar em um ambiente virtual, mas não perder a proximidade, não perder o calor de saber como ela não está, porque o que eu senti há muito de faculdade em cursinhos, é que você era mais um, você entra na sala, às vezes você não está tão bem, mas ninguém repara, ninguém pergunta como você está, ninguém olha para você e diz, rapaz, será que terminou na outra? você está triste, tomou um chifre, e percebe, ninguém para, e aí, isso é possível no ambiente virtual, porque você pode ter aulas simultâneas, aulas online, que o professor está junto com os alunos, alunos no ambiente, e se vendo e interagindo com o outro, e você consegue perceber se o aluno está bem, se o estudante não está, então, não é como presencial, mas também não precisa ser aquela frieza de uma aula gravada, que o aluno fica um pouco desamparado, e aí, nesse contexto, a gente tem enviado o ano 2020, já mantendo essa filosofia, né? É interessante que você tocou aí em alguns pontos bem bacanas, que eu concordo, o quanto que a empresa em si, ela se transforma, se adapta às diferentes situações, às diferentes desafios, digamos assim, e o principal, né, é que mesmo com essa adaptação, ela não esquece dessa filosofia de estar sempre muito próximo, de estar sempre abraçando a este estudante, que talvez em toda a sua vida escolar nunca tenha sido abraçado, né? Alan, aproveitando ainda esse ensejo, você foi o criador, o idealizador do nome reta, né? Por que reta? Olha, o maravilhoso fica a flor e as coisas, mas ele não gostou do nome reta, não. Ele foi o primeiro a dizer, não, 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 os homens ridículos, porque eu leio como se fosse ontem, eu leitava na minha caminha, com o celular em mãos, num grupo de um WhatsApp, falando, e esse nome aqui? Aí eu sugeri o nome, aí me enroquei. Aí eu sugeri o nome péssimo, horrível, eu nem, foi um trauma tão grande, na veia, na veia. Não sei, é na veia, as pessoas já não leem na veia, todo mundo ia ler, na veia, o que é na veia? Aí eu fiquei na veia, na veia, teve outro nome ainda, que ele sugeriu que aí era um nome lá com o negócio latim, de uma eficiência, não sei o que, que era um nome... Neologia, um novo conceito em educação, uma coisa assim. Neologia. Neologia. Neologia, olha só, aí, nesse ambiente, com várias sujeções, excelentes, a reta preponderou, que é, se eu simbo da reta, é uma linha reta com dois pontinhos, que aí fica o menor caminho, a linha reta na física, olha só, na matemática, viu? Na matemática. Isso é matemática. A linha reta é a menor linha entre dois pontos, a menor distância entre dois pontos vai ser sempre a reta. É a menor distância entre você, entre você e o que você quer, entre o seu sonho, você e o seu sonho, né? O menor caminho entre você e o seu sonho. E aí, surgiu esse nome aí, que Margarita tem alguns, mas ele foi, ele me foi defender o contrário. Alain, aproveitando esse ensejo, em relação, por exemplo, à filosofia, a filosofia da reta. Você sempre dizia que um dos marcos era fazer que nem uma professora de alfabetização, pegar na mão do aluno e ajudá-lo a desenhar suas primeiras letras, ajudá-lo a desenhar suas primeiras formas, e isso, para mim, é muito interessante, é muito impactante. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais essa filosofia da reta para quem está nos ouvindo. Veja, quando a gente fala que vai, né? Pegar na mão do aluno e escrever por ele, né? A gente vai fazer uma prova por ele, né? Eu vou colocar aqui a cara de Maria Clara, então vou colocar uma máscara, né? Porque ele as luzes para que eu apareci no final. e fazer a prova por ele. Não é isso, né? O que a gente fala em pegar por quando essa palavra vai me atacar ou sei, né? Mas faz parte do mundo, né? O que a gente acha, o que a gente defende, né? É que o professor ou a professora, a função do educador, da educação, é nortear o caminho, é ajudar, né? Não é só repassar a informação. Para eu ser professor ou ser professora, não é dizer, a redação não se escreve assim, não é dizer o prazo do recurso é isso. Não. É guiar o aluno ou a aluna em toda a sua preparação. Então, a gente vai defassar a informação que ele precisa para responder uma questão. Mas ele vai mostrar também como ele vai buscar essa informação sozinho. Vai mostrar também quando ele estiver mal, o que é que ele pode fazer para melhorar seu ânimo. Vai mostrar também forma de estudar, forma de efiborando, como ele está hoje, como ele pode melhorar se for do interesse dele. Então, é acompanhar a evolução do estudante. Não só pegar assim, leia isso, estude isso, assiste a minha aula e se vire da forma que você achar melhor para você. Nesse aspecto, a gente tem também desse de abraçar, de pegar na mão, a gente sabe que que nós estamos em uma comunidade um pouco mais carente. O Rio de Janeiro não é um estado que a população tenha uma condição financeira altíssima, nem natal, para longe disso. Nós estamos em um estado talvez mais pobre da federação, da república do nosso país. e nós temos o VX também de pegar na mão, de trazer aquele aluno que talvez não tenha condições de poder arcar com a preparação um pouco mais cara, sem dizer que não seria preparação de, ah, um absurdo valor. Não, tem cursinhos que vão cobrar um valor maior porque oferecem um serviço mais diferente e tal. Aí tu vai questionar isso. O que nós queremos dizer é que às vezes a pessoa não consegue arcar com isso. e às vezes você não fica achando bicho, nunca vou conseguir pagar um curso preparatório para ficar dando parada para ficar sem nada. Não. Então nós temos também a ver dentro do conto do seu histórico que está começando com a parte jurídica e que já talvez no próximo ano ou ainda no final desse ano, em 2020, entram também no Enem, que é o aluno relatar um pouco da sua realidade, da realidade financeira que ele tem, do que ele está passando na vida dele e, por exemplo, um desemprego aumentando na família que ele não pode arcar com um curso novo. e a gente tentar abraçar esse aluno de alguma forma, oferecendo turmas, tentando encaixar com uma turma ou outra, tentando oferecer uma bolsa. Então isso faz parte da função social, que é o direito que nós estamos em função social, que todo mundo tem, inclusive as pessoas jurídicas que são as empresas. Elas têm uma função perante a sociedade que vai além do objetivo natural. Como assim objetivo natural? O ser humano tem o objetivo de viver a sua vida e ele vive como ele quiser viver. Então se você quiser estudar para tal coisa, você pode estudar. Se você quiser fazer nada, se você quiser viver da sua arte, em pipa, você pode fazer isso. Esse é o seu objetivo de vida. Agora, a sua função social é o quê? Você tem uma responsabilidade perante todas as pessoas. Você tem que cumprir os objetivos com a sociedade. Então você pode não prejudicar ninguém, não cometer no ato vícito, respeitar o meio ambiente e também buscar, dentro das suas capacidades, ajudar quem pode ser ajudado, quem precisa de ajuda. Então se você tem condição de ajudar, você vai tentar ajudar. Seja recargando alimento, seja doando alguma coisa e nas empresas, elas têm essa função de tentar, dentro do trabalho que elas oferecem, ajudar as pessoas que precisam. Então no ramo educacional, você vai tentar dar bolsa. Em outras empresas, por exemplo, restaurantes, podem fazer o acordo de alimentos, doar alimentos. Essa é a função social de não esquecer que todo mundo está aqui servindo no contexto social e a gente leva isso em todos os nossos trabalhos. Perfeito, Alan. Muito, muito interessante esse projeto em si que você apresentou, o Conto Sua História, mostra o quanto que a educação não pode se transformar apenas no negócio. Além de ser um negócio, ela é inclusão, ela é participação, ela é o principal fator que vai alavancar vidas, vai mudar vidas, né? E isso é crucial dentro desse processo. E eu gostaria, inclusive, de abraçar o meu querido amigo João Pedro, né? Chamando ele para conversa, porque o João Pedro foi um dos primeiros alunos, um dos primeiros estudantes que tivemos aqui na reta. Ele fez, né? Na época ainda é nem na reta. Hoje, já o nome na reta do Enem, inclusive essa transição recente, né? Nesse período de revisão para o Enem que vai ocorrer agora no mês de janeiro. E João Pedro, tá? Foi esse, um desses primeiros jovens a acreditar na reta, a acreditar no trabalho dessa equipe de professores jovens, né? E eu queria saber dele o que que levou, né? A ele a se matricular na reta no início do ano 2019 e, principalmente, qual foi a trajetória dele para se tornar o primeiro lugar no curso de Direito, o curso que ele tanto almejava na UERN. Mas eu acho que a Alain resumiu mais da metade do porquê eu escolhi o curso. A reta, ele é um ambiente que não só educa, mas também ensina a ser mais humano, a ser uma pessoa melhor. E eu já conheci o professor Mário Vitor, eu já sabia que ele era uma excelente profissional e soube que eu ia fazer o curso e depois de que eu recebi essa notícia, eu estava procurando um curso, precisava de um curso e era realmente esse ambiente que eu encontrava em outros cursinhos. Ambiente caótico, na sala de aula, lotada, não sabia, ficava perdido, não sabia o que fazer. E aí eu vim na reta, ele me apresentou os projetos de curso, os projetos de aula, aí eu percebi que era um ambiente que não só educava, mas também englobava o ser humano, englobava os sentimentos porque eu precisava de uma coisa que não só jogasse conteúdo, mas também me aproximasse do ambiente, do estudo, até porque, como eu sempre estudei em uma só escola, era uma coisa que eu não tinha muita noção, até porque eu só vivia uma realidade e precisava de uma coisa mais próxima realmente. E aí, eu me matriculei na reta e vi que era um curso excepcional, porque a parte humana é muito forte, a parte não só de estudos, mas também de material, de conteúdo, de grupo de professores, um ambiente extremamente aconchegante, entre aspas, um ambiente que realmente aproxima, que realmente ensina as pessoas, tudo, e aí eu acho que foi isso que me trouxe a reta, um ambiente que me ensinou não só a matéria, mas a ser uma pessoa melhor e com certeza eu vou ser gratuito pelo resto da minha vida, porque por isso, que eu trouxe o Marobito principalmente, eu consegui realizar o meu sonho. E aí eu queria saber, JP, um pouco mais dessa sua trajetória, né? A gente teve alguns percalços pelo meio do caminho, você poderia contar um pouco mais? Viver os percalços do Marobito. Eu entrei no curso e eu não sabia exatamente o que eu queria. Fui me descobrindo ao longo do ano e aí, muito simulado, muita pancada, né? Não estava conseguindo tirar a nota que eu precisava e aí eu ainda lembro como se fosse hoje, um dia que o Marobito me chamou para o canto, como eu falei, um ambiente muito mais próximo, mais humanizado e ele olhou para mim e falou, João, com essa nota você não passa. Se você estudar, você consegue. E aí eu já estava desanimado, fiz, não, realmente, se eu estudar, eu consigo. Aí eu falei com ele, pedi mais material, pedi questões e aí eu fui procurar em livros e eu sempre muito próximo de mim, não só ele, mas toda a equipe de professor, falei da minha realidade, falei do que eu estava precisando e eles conseguiram me dar uma estrutura, um apoio muito importante para a minha caminhada e aí, graças a Deus, ao curso, ao meu esforço também, na minha escola, eu consegui a minha paga no curso de direito. lembro como se fosse hoje também, João, de uma conversa, de algumas conversas que tivemos e uma mais precisamente em que abraçaram tanto o próprio João Pedro quanto os pais dele, os pais dele bastante aflitos, faltando dois meses para o Enem e João ainda com essas dificuldades, com a nota ainda um pouco distante daquilo que ele precisava ter, precisava alcançar e de certo modo, eu me lembro dessa conversa como uma forma de ligar a chavinha. João ligou a chavinha e nos últimos dois meses do ano ele se preparou como se não tivesse amanhã e isso foi crucial para o resultado dele, foi muito bem em redação, mas também foi muito bem em matemática, também foi muito bem em natureza, também foi muito bem em humanas. Isso demonstra que quando o estudante quer se preparar, quando o estudante de fato se dedica, por mais que seja por um longo ou um curto espaço de tempo, ele vai alcançar sim seus objetivos. Tudo, claro, vai depender dessa sua vontade, desse seu esforço. Inclusive, aproveitando esse ensejo, gostaria de chamar Dona Maria Clara para a conversa, perguntando também sobre isso. Maria Clara, o que te levou a conhecer e mais precisamente é escolher a reta e logo após essa escolha, como é que foi essa sua trajetória para a OAB e hoje ser uma das grandes professoras do nosso curso preparatório? Então, por falta de tempo, eu fiz minha preparação de aulas no curso online, porque eu não tinha tempo para comparecer às aulas presenciais e fiz a mentoria aqui na reta aos sábados. O que é essa mentoria de preparação para a OAB? Consiste em correção dos simulados que são passados semanalmente, no caso, no túmulo de penal era assim, porque eu fiz a segunda fase da OAB em penal e os professores também, porque os professores na época eram o professor Renato Guerra e a Alexandre Marinho, eles faziam uma explanação breve, como não era uma aula, mesmo, eles faziam uma explanação breve de alguns assuntos que foram atrapalhados naquele simulado que eles passaram naquela semana. Mas, assim, embora eu tenha assistido a aulas online, minha preparação assim, mais, o que me ajudou mais mesmo foi a mentoria pelo contato com os professores. Além de exercitar com os simulados, eles sempre eram muito atenciosos em relação aos pontos que eu tinha errado, eles falavam ponto por ponto o que é que eu podia melhorar. E não só em relação aos estudos, tem toda, como o Alan e o João Pedro falaram muito bem, tem toda essa preocupação com a vida pessoal também, se eu estava bem, se não estava, eu também tinha total liberdade para falar com eles pelo WhatsApp ou por ligação e até depois de aula ficar tirando dúvida ou conversando mesmo. Então, eu me sentia muito acolhida e foi o que me ajudou também a me deixar menos nervosa para a prova porque minha rotina era muito corrida e eu realmente não tinha muito tempo para passar horas estudando. E aí, no dia da prova, depois eu saí, estavam aqui na reda, como acontece aqui em toda, ao final de toda a prova, eu vim mostrando minha prova para eles, eles conversaram e tudo mais, eu tinha criado uma tese que não existia, isso é totalmente normal também, eu lá preocupada, eu não, mas é isso, com certeza, Renato, não, não é, mas você foi bem no resto da prova e tudo mais. E é isso, isso me fez toda a preparação e também ao final eu estei sempre muito presente, me fez confiar muito mais em mim, no meu potencial para conseguir fazer uma prova tranquila e confiante de que daria certo. Fantástico, e como foi essa transição aí para você se transformar numa professora de direito penal? Então, quando passou a minha OAB e eu começar a preparação entre os professores para a próxima, o Renato e a Alain, e a Leia, na verdade, me chamaram para conversar e me convidaram para ser monitora de processo penal e penal, juntamente com outra colega minha que também tinha feito a mentoria comigo. E aí, a gente passaria a fazer essa mentoria com os próximos alunos no sábado, como eles fizeram comigo. Então, eles dariam as aulas e eu e a Amanda, a Amanda Capistrano, aos sábados nós faremos a coleção dos simulados que a gente produzia para que eles pudessem se preparar. E aí, eu fui monitora acho que por duas ou três provas. Duas provas. Fui monitora por duas provas da UAB e quando o professor Alexandre passou na prova da defensoria, graças a Deus, eu fui convidada para ser professora. Interessante demais essa história, até porque lembra um pouco da minha, sabe? Quando eu comecei a trabalhar como professor, também transicionei nessa parte de monitor, pouco tempo depois de formado no ensino médio, eu já estava ministrando aula, desde os 17 anos, por exemplo, e ver você, que é uma jovem advogada, também ligada aqui a nosso curso desde o princípio, desde a criação praticamente, e brilhando como professor é incrível. Acredito que a Alan também passa por essa sensação. Inclusive, Alan, queria saber de você, qual é a sensação que você tem após ouvir esses dois belos relatos? como a Maria Clara disse, a gente fica feliz, porque a gente sabe que, mais do que o principal, não é que eles tenham conseguido a aprovação, é que eu sei que Maria Clara vai repassar isso para outras pessoas, e João Pedro também, não necessariamente se ele quiser ser professor da área, mas na atuação dele, ele sabe como isso foi importante para ele, e ele, como profissional, vai fazer isso dependendo da área que ele escolher de atuação. Então, a gente tem aquela frase que a palavra, a palavra incentiva, o exemplo arrasta, né? Então, quando as pessoas veem que, fazendo isso, dá certo, como é bom ter essa ajuda, vão querer ajudar, né? Que eu acho que é o principal. e, pra mim, hoje, ver Maria Clara, né, que começava, eu lembro, eu lembro muito bem que Maria Clara no primeiro dia de aula, ela era como monitora, ela era muito envergonhada, não sei o que, não sei o que, e, poucos meses depois, ela basicamente estava acomodando a equipe como monitora, então, ela que organizava a reunião, você estava, teve uma reunião que foi, dois professores, Alexandre, Renato, eu estava presente, estava ela, e ela ficava orientando a reunião, dizendo, vamos assim e tal, evitando as brincadeiras que os meninos brinquem, eu sou uma pessoa muito séria, mas, mas os meninos brincavam muito, então ela lotava mais naquela moral e tal, então você já vai vendo que a pessoa, né, vai crescendo, vai ocupando o seu espaço, e ela está em pleno desenvolvimento, porque, apesar de nova, já estava deslumbrando fazer o mestrado, e aí vai estar no mestrado com toda a certeza, no tempo certo, depois vai fazer o seu doutorado, e vai seguir essa área cardíaca, que talvez, além de deslumbrar, essa área cardíaca, assim, durante a faculdade, você chegava a pensar, em dar aula, você já pensava em dar aula? Ah, da aula não, eu pensava em fazer o mestrado. Você pensava em fazer o mestrado? Eu não pensava em dar aula, mas quando eu me tornei monitora aqui, eu gostei tanto, e é um momento tão acolhedoso, eu passei a gostar, e quis ser professora. Fantástico. Meu querido JP, queria saber de você, qual a mensagem que você deixaria para quem vai fazer ENEM esse ano? Esse ano é um ano atípico, né, um ano muito delicado, querendo ou não querendo, eu sei como está a situação dos alunos, até porque tem muitos amigos que vão prestar o ENEM esse ano, mas eu acho que a palavra principal é foco, porque eu estou tendo EAD, acho que mais de, acho que todo mundo, basicamente, que está se preparando para o ENEM, está tendo online, e é realmente uma coisa diferente, algo novo, que a gente nunca teve, mas eu acho que o foco é o essencial, acho que se focar dá certo, eu sempre falo isso, se focar vai dar certo, é algo difícil, sei que é algo complicado, mas acho que a palavra principal é realmente foco. Sei que é um ano atípico, como eu já disse, algo muito complicado, até porque, desde sempre, a gente é acostumado com sala de aula, com contato direto com as pessoas, mas é se adaptar ao novo, não tem o que fazer e focar, e é isso. Maria Clara, qual a mensagem que você deixaria para quem está se preparando para o concurso, para a OAB, e para toda essa área jurídica que está passando por essa transição, por conta dessa pandemia? Então, esse é realmente um ano muito, foi um ano, está sendo um ano muito delicado, muito difícil em diversos aspectos, e realmente muito atípico, então, várias pessoas, por exemplo, que antes não tinham um quadro de ansiedade, por exemplo, passaram de envolver, como a OAB foi aviada mais de uma vez, as pessoas, mais uma vez foi, foi aviada mais de uma vez, vários alunos ficaram muito estimulados, inclusive, meus alunos da, que vão fazer agora a segunda fase, em penal também, e aí, o recado que eu posso deixar, um doce que eu queria dar a outros também, é não desanimar, eu sei que é muito difícil, mas, não desanimar, manter o foco, como o João Pedro falou, pensar, qual é o seu objetivo, onde é que você quer chegar, porque a gente tem um objetivo claro na nossa mente, a gente consegue estabelecer pequenas metas, dia após dia, para que a gente possa, é, traçar essa reta, essa caminhada, é, bem feita e saudável também, até o nosso, até concretizar o nosso sonho, né, e aí, assim, é, quando, quando eu era aluna, eu ficava muito nervosa em alguns momentos, quando, quando eu estava me preparando, também na hora da prova, eu estava um pouco nervosa, e aí, nesse período, eu imagino que as pessoas estejam mais ainda, é, e uma coisa que eu falava muito para alguns alunos, principalmente, que tinham uma certa dificuldade, de controlar mais a ansiedade, o nervosismo, é, é, procure um psicólogo, ou um psicólogo, ou um terapeuta, às vezes as pessoas hesitam muito em procurar essa ajuda, e elas não conseguem lidar com isso sozinhas, às vezes, é, familiares ou amigos, também não, não tem, é, o profissionalismo, é, que, em algumas situações, é necessário para ajudar aquela pessoa, e muitas pessoas hesitam em procurar um profissional, mas isso, é necessário, então, não deixem de procurar, quando vocês não estiverem conseguindo, lidar com toda essa carga sozinhos, e outra coisa, é, no caso de, talvez, de algumas pessoas que, por algum motivo, estejam mais confiantes, que não tenham esse problema com o nervosismo e tal, é um recado que o professor Alevi deu, na época que eu estava me preparando para a minha UAB, depois que eu fiz um simulado aqui na Red, eu vinha fazendo vários simulados, e eu vinha me dando bem, e aí teve um simulado geral, aqui, é, e eu, assim, acabei muito rápido, eu achei que eu estava, é, arrasando, né, e tal, acabei muito rápido, fui para casa, e quando eu recebi o resultado, no dia de mentoria, eu tinha ido muito mal, e aí, aí eu fiquei abalada, assim, conversando com o professor Alevi, disse, olha, eu vou lhe dar um recado, que uma vez me deram, quando eu estava me preparando para uma prova muito importante, não subestime a prova, não subestime, se você está se preparando bem, se você está se dando bem, continue se esforçando, não, não fique nervosa, claro, não confie no seu potencial, mas não subestime a prova, porque subestimando a prova, você pode deixar passar, algum detalhe importante, alguma coisa que vai fazer a diferença na sua nota, então, é isso que eu tenho para deixar, para os alunos que estão se preparando. Muito bacana, meu querido amigo Alain, você tem alguma mensagem aí, final para o nosso público? A gente falou muito, não desista, não desmotive, respeite a prova, acho que o recado é muito bacana, a gente sabe que é difícil, às vezes a pessoa diz, não, não quero desistir, não quero me desmotivar, mas como é que eu não vou ver? Essa é a minha dificuldade, a gente acorda, e não quer sair da cama, isso é normal. o que eu diria para vocês, é que não, não queiram viver a vida da outra pessoa, saibam que, por exemplo, aqueles grandes famosos, aquelas pessoas de sucesso, a gente tem um dia ruim dele, tem um dia que ele não quer levantar, só que ele não gosta de ir no Instagram, a diferença é essa, então a gente pensa que todo dia, as pessoas estão felizes, estão animadas, não tem problemas, todo mundo pensava que o relacionamento de Gustavo e Andressa era maravilhoso, e a gente viu que não era, né, tinha antes de estar meses, não entrando no médico, mas é porque o que a gente vê no Instagram, é diferente da realidade, a vida virtual não é a vida real, e a vida real, ela vai ter, eu diria que são sete dias, você vai ter seis dias, seis dias ruins e um dia bom, e aquele dia bom vai compensar todos os dias ruins, então, é saber que você colocar na cabeça que vai ser muita dificuldade, pra pouco sucesso, pra pouco momento de glória, muito momento de luta, pouca glória, mas a glória vai compensar, né, são três, quatro, cinco, seis, sete meses estudando, pra um dia que você passa, que você fica feliz, e aí você diz, passei e fiquei feliz, agora eu vou começar a estudar tudo de novo, porque eu passei na faculdade, agora eu vou começar a ser conto de faculdade, né, não fui lá dentro da sua passada, ah, passei na primeira fase do AB, agora tem mais dois meses, né, estudando, passei na segunda fase do AB, agora você vai começar uma carreira de advocacia, que você vai ter três, quatro, cinco anos aí, de muita luta, pra conseguir o teu retorno, conseguiu o teu retorno, agora eu vou ter que melhorar, expandir, pra alcançar outro nível, então vai ser sempre assim, né, sempre, né, muita luta, muita luta, muita luta, mas, se você tiver, como o professor Mariclada falou, um objetivo claro, né, um porquê de tudo isso, para além de fazer a prova, para além de dizer, eu quero passar, mas por que você está fazendo direito, por que você quer fazer o mestrado, por que você quer ser advogada, por que você quer ser médica, então, e visualizar isso, né, como se eu estiver triste, se você quer fazer medicina, não pense, eu quero passar, pense naquela pessoa que você poderia estar salvando, né, pensa naquela pessoa que está tendo um atendimento ruim, que poderia ser você dando um atendimento bom, né, pense no dia que você foi precisar de um médico, que não tinha um médico, e aí, se tivesse uma pessoa com você, com você no lugar, talvez aquela pessoa fosse atendida, então, não estude por você, não lute por você, lembrem, né, como eu falei, no início da sua função social, do que você tem que devolver para a sociedade, porque a sociedade já devolveu muito para a gente, a gente pode achar que a gente faz muito pelos outros, ninguém faz por a gente, né, mas, lembre-se do seguinte, para as mulheres hoje, elas podem voltar, por que, 100 anos atrás, algumas mulheres deram a cara na tapa, para conseguir isso, né, e a gente hoje, a sociedade hoje briga, para que as mulheres tenham direitos iguais, ninguém quer que as mulheres serem melhores, não é isso, que no momento, acho que a gente não é cara para falar, melhor do que eu, elas não querem, elas querem igualdade, né, existe a igualdade de gênero, existe a igualdade de epidemia, existe a igualdade, né, do LGBT, né, que não quer mais, eu creio, não quer ser preconceito, então, as pessoas estão lutando por isso, faz muito tempo, né, faz muito tempo, e você, eu, o pessoal aqui, o Vinaldezquinhos, por exemplo, sofre ainda com preconceito, nós estamos lutando para que a geração futura não tenha, né, mas porque pessoas atrás, lutaram por a gente, então, vamos também, cumprir nossa função social, e fazer a nossa parte aqui, nesse, nesse, nesse ambiente, e essa nossa parte, se você conseguir visualizar essa sua parte, você pode ter certeza, que no dia que você não quiser levantar, você vai ter 15 minutos, na educação negra no celular, vai ter a sua negra e vai, mas depois você vai levantar, e vai conseguir, com o preço da minha vida, e o que eu digo? Obrigado, Alain, obrigado, Maria Clara, obrigado, João Pedro, foi um momento muito interessante, foi, ah, um período, enfim, fantástico, esses 40, 40 e poucos minutos de programa, em que a gente pôde contar um pouco mais, sobre a história da reta, pôde contar algumas narrativas, interessantes, de trajetórias de sucesso, de Maria Clara, de João Pedro, e pôde deixar algumas mensagens, de certo modo, importantíssimas, para esse nosso público, que nos ouve, e nos vê agora no YouTube, né, vou pedir a você, para deixar aí o joinha, o gostei, o like, principalmente, se você está assistindo até agora, esses 40 minutos, né, do vídeo, pedir para você compartilhar, esse vídeo, esse vídeo precisa chegar nas pessoas, as pessoas precisam conhecer a reta, né, e de certo modo, agradecer a você, que esteve aqui conosco, até o momento, o nosso muito obrigado, e até a próxima. Música 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 Obrigado.